Quero ver, quero! Mas o que é que fizeram ao telemóvel? Então, eu cheguei lá, depois de assinar os termos de responsabilidade, que não ia dizer nada. Sim, concluí-me. Colaram-me essas fitacolas, que agora estão vermelhas, mas eram transparentes, que diz do not remove. Colaram-me na câmera traseira e dianteira do telefone. Ah, para você não tirar fotografias, claro. E quando tu tira... Eu sempre li assim... Sim, agora que vou tirar. Vou só descolar um bocadinho para tirar, não tirei. Se é esperteza do português, que é que tenta sempre fazer qualquer coisa. Mas não tirou ainda bem, porque depois ele ia ser descoberto. Sim, nós cá fora, à saída, mostramos ao segurança o nosso telefone com as fitacolas, e ela estava transparente. Eu cheguei cá fora, para tirar, e ficaram vermelhas. Portanto, eles sabiam, caso isso fosse acontecido... Eles sabem que quando se tira... Era transparente. Se eu tivesse tirado, eu ao tirar do telefone e a voltar a colar, ela ficou vermelha. Portanto, possivelmente iriam obrigar a apagar as fotografias. Mostrar o telefone, se houvesse algum leak, alguma informação que tivesse saído cá para fora, eu se calhar podia ser chamado. O que é que eles obrigaram a não fazer? Portanto, você não pode passar nenhuma informação sobre aquilo que... Nenhuma. Aliás, até o acesso ao telefone, eles limitam um bocado, ou pedem-nos a nossa compreensão. Nós damos um contacto de emergência, neste caso aí a minha mãe, eu tenho lá um contacto de emergência, porque eles disseram, caso aconteça alguma coisa à tua família ou assim, no prazo máximo de uma hora, tu vais ficar a saber. Tchau. Tchau. Tchau.